Música Música Graças a Deus Música Música Vamo lá Música Ontem o sonho acabou Mas a vida continua Teu força Sorrindo Isso eu quero dizer Que eu não possa mais chorar Preciso ser mais Eu vou continuar Sorrindo Música Viveram que jogaram sem alegria Virou Corazão O sonho O sonho Quebra a vida a tristeza Sou uma imagem Que eu queria a vida Arrabe a preço e vou atrás Sorri Sou mais forte O que meu é melhor Somia, filha! Homem, o sonho acabou Mas a vida continua e eu vou estar Sorrindo Isso não quer dizer que eu não posso mais chorar Preciso ser, mas eu vou continuar Sorrindo Eu tô nos atingiante, só as cofres alinhadas Depois de pôr no nosso papel Nós vamos terminar ele sempre Sorrindo Sorrindo